E aí dá vula AAAAARRRGH! AAAARRRGH! AAAARRRRGH! AAAARRRRGH! FURA! Únjo os sólho, Únjo os sólho, Únjo os sólho. AAAARRGH! AAAARRGH! Como é que eu sou? Não أحيقا! AAAARRGH! Aquile que Pumpkin. E 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 Entra Poxa, podea se jenotra, se tolubre de x poçakate, dada. Necho, necho čamane, prosi. Está na frente, está aqui! Právamos! Vamos longe longe. Právamos. Clique! Clique! Právamos! Seu não faltou para que Run through it. Veja o risco. De novo a final. Não esteja. Eu acho que a gente se deu de novo. Ty pico! Aaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaa! Poxa, o que eu já não se escuta? Hello! AAAAAAAA. AAAAAAAA. Fito que chega às horas. Fito que chega às vezes... Dei bakın. ...Tanto de bo Hartan. Eu vou forver. Fico, macho. Fico na üBATER . Fico na üBATER . Fico! Bom dia, boa noite.